E aí galera, beleza? Mais um dia aqui do canal Gamer Software Playz E galera, tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein, mano Os nomes aqui do brabo de 8 ou bal Pô, beleza, galera? Vamos lá, eu tô aqui ainda na conta do Cesar, beleza? Que tem mais de 1 milhão e 600 mil notas, galera Isso mesmo, mano, o Manin tem mais nota que você de ficha Mentira, galera, tô zoando, tô zoando, é brincadeira, entendeu? É só, só, eu não podia deixar de fazer essa piada Só brincadeira mesmo É Beleza, galera? Vamos lá? Mano, hoje, se vocês não viram o vídeo anterior Eu upei mais de 10 tacos pro nível máximo na conta dele Então assiste, beleza? Você precisa assistir isso Mas se você gosta de ver coisas satisfatórias no Antobol Você tem que assistir isso, ok? Mas hoje, galera, eu vou jogar com o novo taco aqui, ó O taco animado aí, ó Que tá, mano, que tá dando o que falar, entendeu? Esse taco que você pode conseguir pegar de graça, ok? Tem vídeo no canal aí, ó Vai tá aparecendo na tela Vou falar pra gente colocar a thumb que ele fez aí, beleza? Na tela aí, ó Então procura esse vídeo, beleza? Que esse taco que você pode conseguir ele deixar no nível máximo Igual tá aqui, totalmente grato Olha que bacana Então assista Fechou, galera? Olha isso, o taco é muito lindo E ainda ele se mexe, beleza? Ele é animado, ou seja, tá vendo? Ele vai ficar no meio da partida fazendo esses movimentos aí, né, mano? Tipo um copo de banco Como eu não deixei na minha conta full ainda Eu vou deixar, mas não deu tempo ainda Eu vou jogar aqui na conta dele com esse taco, beleza, galera? Então, antes de começar o vídeo aqui, ó Já deixa o like, se inscreve no canal Se você quiser comprar qualquer item de 8 ball pole Tá o link aqui na descrição Você pode comprar fichas, notas, tacos, anéis, contas, pontos VIP, polepass Não sei o que mais, galera Enfim, você pode comprar tudo o que você quiser, beleza? Caixa lendária Só você entrar em contato Fechou, galera? Então é isso, mano Vamos lá Simbora de Veneza, mano Vamos aqui, vamos lá Vamos tentar fazer uma sequenciazinha top aqui Pegamos o... Meu Deus, mano Que isso, véi? Como assim, mano? É brasileiro? Certeza, né? Não, não é não Oxi, mano Indonésio fazendo essas graças Galera, será que é hack? Porque hoje eu não peguei nenhum hack ainda, mano Isso aqui tá a cara de ser o hack Vamos ver se é Galera, normalmente... Ixi, é hack, mano Caramba, foi só eu falar, véi Eu ia falar que assim Hoje eu não peguei nenhum hack Eu acabei de pegar, mano Esse cara tá me tirando Vamos esperar só mais uma jogada aí Vamos sair, mano Não tem o que fazer Eu ia elogiar hoje ainda, mano Eu ia falar Mano, hoje eu vou tá acabando com os hacks Ó, ó, ó Ó as barabas que eles lançam, galera Ó Mano, isso porque, galera Normalmente nível baixo puxa nível baixo, né? Ó O César é nível 401 É um nível alto, né? E ainda puxa esses caras nível baixo, mano De hack, véi Mano, olha o taco se mexendo Que estiloso, mano Na moral, véi Na moral, todo mundo tem que deixar esse taco full, mano Inclusive eu Matamou 3 Eu vou De listrada Beleza A preta passa no meio, viu? A preta passa no meio Vamos ver o que ele não vai fazer agora Será que passa aqui? Tomar que passa Fica aí, fica aí, beleza Por enquanto tá tudo tranquilo Eu vou conseguir pegar a amarela aqui, ó E descolar a verde, né, mano? A verde tá colada, ó Eu tenho que descolar ela de agora, ó Sabia que aconteceu, galera? Sempre acontece isso, né, mano? Sempre acontece isso, mano Perdi, né, galera? Não tem o que fazer agora, mano Já era Que bosta, mano O que que eu faço, mano? Eu vou tentar meter um efeitão pra trás aqui, ó E tentar descolar Mas não vai, não Porque vai bater pra meter no bico lá em cima do meio, ó Sabia Olha, mano Nossa, se abre mais um pouquinho a passar, mano Complicou Que lixo, mano Eu vou colar essa preta aqui, ó Beleza Deixei até mais fácil pra ele, né? Eu sabia que não ia descolar, mano Ali é uma ou outra Ou dá muito bem Ou dá muito bom, mano Opa, falei errado Ou dá muito ruim Ou dá muito bom, velho Acho que eu vou falir o maninho, velho Perder duas é foda, hein, mano Perder duas é foda Ele vai deixar a verdinha por última, mano Vamos ver quantos anéis venezes Caramba O cara tem 55 anéis, mano No novo anel lá, sabe? Caramba, mano Caramba Vamos ver quantos anéis venezes ele tem 5 venezes, beleza, mano Para atrás da verde, para Ai, que tamanho Nossa, se parece atrás da verde, mano Eu ia agradecer tanto Mano, eu quero ganhar, velho Eu quero ganhar, mano Na moral, na moral Para aí, velho Para com as graças Corta as graças Galera, será que ele vai acertar essa tabela, mano? Tá fácil É facinha essa tabela aí, mas Tomara que ele jogou a pá branca ir lá embaixo Isso, isso Colada Não, mano Assim não, velho Jogou bem, né? Tipo, a banca vai ficar aí embaixo Vai de branca, vai Ah, galera Que cara lixo Jogou certinho, mano Como assim? Como assim? Você é bom, mano Cara é bom Vamos ver Como assim eu peguei alguém bom em Veneza? Mano, por favor Não joga assim Você vai errar Assim você vai acertar, mano Joga fraco Nossa, se ele jogar fraco assim Ele pode errar, hein? Pode ir muito para a direita Aqui, ó Jogou certo Vagabundo Nossa, mano Vagabundo Perdi duas, velho Perdi duas Mano, e a tendência é perder mais Por quê? Porque a saída não é minha Então, vai, mano Vem saída para mim Por favor, Jogou Tô pronto para dar saída Nem vem, é minha É minha Nossa, fui seco Peguei um argé Mano, a bandeira da argé Ela é bonita, né, mano? Olha, olha o nome também Argé Uh, foi de branca Que delícia Nossa, agora é minha chance Tá, eu só tenho que ver certinho Porque assim O jogo das estradas tem muito problema Mas o da Aziza também Então Vou descolar a roxa aqui, ó Beleza Descolhi a roxa O negócio tem que descolar aquelas duas ali agora Como eu vou fazer isso? Não faço ideia Beleza Vou tentar Jogar a marrom lá, ó Vou tentar Vim com a marrom lá, ó A marrom é a única chance Se eu errar essa daqui, mano Provavelmente eu vou perder de novo Porque não vai ter como eu ir lá de novo, não Nossa, que cagada Cagão, sem exceção Que cagada, mano Caramba Nem era pra ser Nem era pra ser assim, velho Ah, mas já que foi, né Tá, não Muito efeito Tá aqui, tá bom Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, mano Beleza, beleza Beleza Beleza, beleza Beleza Vamos ver qual que eu vou Vou aqui Acho que eu vou assim É melhor, ó O peitinho pra trás Ó, pane de branca Nossa, que bosta Que bosta Que bosta Que bosta Que bosta Ficou horrível, mano Era pra passar na laranja Nossa, mano Eu tô nojento hoje, hein, mano Se eu pegar na tabela Eu vou ficar trancado Então eu vou ter que pegar essa aqui, né Vou ter que fazer a branca Pra aquele lado Ai Não, era pra relar na preta, mano Desculpe Quero só ver o que eu vou fazer agora Porque o único lugar que passa a preta É É na boca da direita ali, né Ó, 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 ó Ai Nossa, não acredito, mano Não acredito Na moral, na moral Não acredito, velho Não acredito Olha isso Nossa Nossa, que jogo de lixo, mano Nossa, na moral Tô puto, mano É muito ruim Tô puto Ufa, mano Nossa, galera Não, essa aqui foi brava Não, depois dessa aqui, mano Retomei toda a confiança Nossa, agora o Guilherme tá embatido, mano E eu me sinto abençoado Veja, nossa Essa galera Essa aqui foi top demais, mano Olha, essa ideia era pra ser minha, mano Nossa, tão me roubando, mano Que merda, hein Não, galera Essa aí foi top, mano Não, essa daí, ó Tava perdida já, mano Tava perdida Ou acertava ali Nem tava tão fácil Porque a preta não tava tão colada na borda, entendeu Essa aqui, mano Não, merece o like já, mano Papo de 10 mil likes Ó, galera Vamos ver o que ele vai fazer agora, mano O Galib, né Ele vai ser paquistano Sabia, paquistanei, mano Eu conheço só pela foto Mano, a tabela passa no meio Vamos ver o que ele vai fazer, velho Nossa, galera O pai joga demais O pai tá um batata Toma, esqueça Vai matar as duas Ó, vai matar as duas Vai, gulôzinho Ai, que gulôzinho Ai, que delícia Ó, gostei Porque ele tirou a laranjinha dali A laranjinha ele ia deixar por último Que tava meio que próximo da preta, entendeu Então ela que ia fazer com que Ele posicionasse Do jeito que ele quer, né Apesar que vai dar, né Ele vai jogar Efeito seguindo agora Vai jogar lá do fundo, ó Isso Vai lançar o efeito seguindo, ó Bem que podia de branca, né Mas não vai E agora, Giovanni Ou parar atrás da amarela, né Ah, não parou Ai, batata Galera, ele vai pegar na esquerda, né Ou no meio, será No meio? Caramba, mano Tá inseguro Tá com medinho Bem que ele podia errar, hein, mano Mas assim Ó, talvez bate no bico da direita Aqui, ó Ai, bateu Sabia Não, o Guilherme falou, velho Mano, se eu visse o Guilherme Você ia saber Vamos pegar azul lá no fundo Beleza Desbroquei essas brabas aí, né, mano Ó, eu não vou nem pegar A marrom por Lá por trás, ó Porque pode dar um biquinho Tá ligado? O biquinho Aquele biquinho do Make Se mesmo que você tá mirando perfeito Ela bate, então Opa, opa, opa Beleza, era pra ter seguido mais, né Joguei meio errado Mas Ainda dá, ó Peitinho seguindo, ó Tá suave, mano Quanto mundo Ixi, dá pra ir mais uma, mano Dá pra ir mais uma Pega aqui, ó Mano, perdi duas seguidas E já ganhei duas seguidas Mano, tamo no 0x0 Vamos lá, galera Vamos lá Mano, vai ganhar, velho Pegamos o Rances Não, é essa aqui que eu vou virar o jogo, mano Eu fiz o jogo virar Ahn Gamei só pra digitar em outro patamar Ó Nossa, se fosse de branco Eu ia xingar tanto Mano, não Deixa eu ver Vou de listrada, será, mano Ó, a Lisa tá boa pra descolar Mas tá ruim de se jogar, né Então Vou de listrada Peguei aqui, ó Telefoninho Galera, eu tenho que descolar Aquelas bolinhas De algum jeito, ó Será que aqui vai? Vai não Vou descolar com a Com a roxa, ó Para aí, não passa Para aí, para aí Para aí, para aí Nossa, galera Não é possível Vou jogar Tô nem aí Se não passar, vou jogar O cara nem sabe Nesse cara Passou no limite, ó Certinho, beleza Agora, ó Sai daí, preto Seu lugar não é aí Hum, mano Ficou meio com, hein Na real Na real Acho que ela passa embaixo Vou tentar Joga azulzinho aqui, ó Pega a amarela Com efeito Pra trás Travando a branca Tem que ficar lá embaixo Vai mais, vai mais Vai mais Ah, mano Ficou ruim, mano Ficou muito ruim, velho Mas tô nem aí Vou pegar do mesmo jeito Era para descer mais, né? Nossa, Guilherme Que coisa feia Realmente, mano Eu vou fazer o quê? Tô nem aí Ó, ó Nossa, achei que eu ia de branco, galera Nossa, Guilherme Não vou jogar muito Você não deixou seu psicológico A bala e você virou o jogo, mano Vamos à última, galera A última Independência de ganhar ou perder Vai ser a última, beleza? Mas a gente vai ganhar, mano Saída pra nós? Não vem, né, mano? Que roubo, mano Tá essas saídas pra mim aí, ó Mano, esse taco aqui é muito top, velho Taco grande, haste, mano Ele é muito estiloso, mano Na moral Tô pagando um pau pra ele, velho Eu acho da hora esse... Ele nem é tão bonito, mano Ele não é feio Mas ele não é bonitão Só que o bagulho é esse movimento que ele faz, entendeu? Tipo umas molas, assim, tá vendo? O Maninho não matou nada, velho Caramba, você tá brincando comigo, mano O jogo me deu essa oportunidade Vou nem ver o jogo, mano Só vou jogar aqui, ó Pega essa aqui, ó Beleza Pega aqui no meio mesmo, ó Feitinho seguindo Ok Deixa... Nossa, agora que eu vi, mano Aquela amarela Caramba, eu achei que aquela amarela era minha, galera Que burro, mano Agora que eu fui ver Burro Caramba Olha o que eu vou fazer, mano Eu vou pegar essa amarela no meio E depois eu vou pegar a verde lá em cima, ó Ó, olha feitinho A branca vai ficar lá do lado da verde, ó Ai, não Não era assim, não, mano Ah, não Ai, não Nossa, fiz merda, mano Não era pra ser assim, mano Não era pra relar na verde, né Feitinho agora é pra pegar a verde, né, ó Pra... Porque se for de branca Não vai de branca, ó Vamos ver se a gente ia se relar na borda A gente ia Não, não era de branca, não Ia ser certinho Ó, galera Eu tô torcendo pra que a preta Passa ali embaixo, entendeu Entre... Nossa, vai ter que passar no vão da amarela Ainda não vai poder relar na marrom, velho Vocês confiam? Eu confio, mano Confio, confio, mano É que nem, ó Eu achei que essa amarela aí, galera Era a minha Galera, mano Mano, eu perdi duas Mas o pai recuperou os quatro Mano, você joga demais, galera Galera, esse foi o vídeo Nossa, a gente jogou demais, mano Mano, esse taquinho aí Eu fiz mágica, beleza Vocês tá ligado Se eu errasse aquela tabela lá Que eu tava 2x0 Eu ia perder três E a próxima já ia ser quatro, mano Pra você ver Que por causa de uma jogada Tudo muda, né, galera Então é isso Deixa o like se você gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo, galera E é isso Tamo junto Falou e fui Tchau 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 Tchau